Olá pessoal, em cena amanhã aí, domingão, hoje vamos fazer um rachão aí de 50, 55 quilômetros Tomamos já um cafezinho E bora pra cima, daqui a pouco nós vamos começar o vídeo Vamos pra Holândia hoje Vai pouca gente, umas 4 pessoas só Pedal suave, pedal de domingo Umas 3 horas de pedal, a gente tá de volta E agradecer o pessoal da Visual Store Desse óculos top, maneirão aqui Esse Nike, lindo, ó Olha que espetáculo, que lentes Interna dele é top também Se ir pra pedalar não tem melhor Proteger de insetos, contra o sol, vai resolver Gente, tá sempre bem servido Vou deixar o link do site aí na descrição Quem gostar aí, curte lá Daqui hoje vai em Vai em Ascense Do Wesley Offshocks SLX E vai, quem não odeia SLX completo também Bora pra cima O sol já tá nascendo O sol já tá nascendo O ventinho gelado na cara O bagulho só fritando O parceirão já tá lá Só na espera Olha lá 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 E aí Vai ter mais uma bike que vai Olha aqui, top E a bike é full Olha aqui, top Posto Jardins Bom dia E aí Como vocês estão? A bike tem distraída, né? Cara, nem viu você chegando O seu ladrão tinha roubado Olha aí a bike Olha aí Que bike É louco Bebe é peba, né? Bebe é peba, né? Peba só filma, fotografa Faz um monte de graça E aí, tudo gelado aí? Ô, tá filé Aí Baquinha fritando Mais um pra trás Só curtindo Bora pra frente, né? E aí O solzão já tá no pico Chegando quase em Rolande Tamo aqui, ó Já andou 20 km Pensa um pedauzinho, top Olha aqui o lugar Olha lá Carana, Arapogas Rolande Tá chegando Vamos fazer poeira Tá até bonito Esse caminhão nervoso E aí? Top, né? Só coisa boa Domingão Olha lá Peraobinha lá Coisa mais linda Lá pro Carana Com o fundão lá Peraí E aí E aí Peraí 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 O que já é? Holândia? Cambé Braslava Ah, tá Tempo do Álvaro Dias Bora Aí onde saiu aqui, no Braslava Coisa linda Vamos embora Vamos pra Holândia Já estamos em Holândia Ventão Golf Ville Vamos aí Vamos lá oga Vamos lá Vamos Vamos lá Vamos lá Vamos lá Eu acho que é aqui mesmo Chegando A Holanda No trevo Pode ir Chegando no contorno Rolândia, Purecatu, Maringá Olha lá Vamos para a Holanda Coisa linda Bem-vindo à Holanda Eita Cidade Que foi fundada De homenagem ao Rolândia Seu nome Rolândia Alemão Para cima Aí que bacana Portal Vai ser as casinhas Enchimel Que eles falam Enchimel Sei lá o nome E era uma tradição Da colônia alemã Olha que top Vai Bim Já entrei aqui Que eu tenho certeza Que você queria tirar foto Chique né Isso aí É Holândia Legal né Portalzinho Na janta Por exemplo Chega uma janta boa Vai começar a fazer Esquimel Ah vou fazer isso aí Já faz uma alimentação boa Aí perceba O dia que você for pedalar Que você não Olha amor Uma janta Por exemplo Um jantar bom Chegamos na feirinha aqui E ainda tem CD Tem tudo aqui Lá que foi de noite Feirinha top Olha aí Tudo do perfil Nossa bola Cheguei até mais E tem Coisa lindo Olha lá Lembrando que ainda estamos Na pandemia Máscara vendendo Todo mundo de máscara Tá tudo rodando certinho Olha o tamanho do ovo Que coisa boa Isso aí Vamos pra frente Ó Isso aí do asfalto Vai cruzar linho de trem Olha aqui o top Olha os trem ali Coisa linda Ó Bora Olha que estrada linda Fundo ali rolande Triguinho plantado Linha de trem Linha de trem ao lado Galera aí atrás Olha que top Ali em trem Mas pensa no vento frio Nossa Aperta pra lá Matinha top ali Vste 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 Ninguém imagina que tem esses contêineres aqui dentro de Rambé. Ninguém imagina que esses contêineres aqui dentro de Rambé. Uma coisa mais linda. Ninguém imagina que esses contêineres aqui dentro. De volta aí, saiu dos trilhos. Vamos passar para a cerveja. Vamos lá. 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 Coisa linda. Olha. Passarela passada. 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 Passarela passada.